Todos amamos o Meninas Malvadas de 2004. Ele é um filme único, memorável, icônico, cheio de coisas ali que ficaram na nossa cabeça, marcou uma geração e ninguém conseguiria substituir Lindsay Lohan e Rachel McAdams, né? A Cade e a Regina George originais. Então eu já fui assistir o novo Meninas Malvadas de 2024 sabendo que ele não superaria o antigo. Entretanto, duas décadas se passaram desde o filme original e assim, eu não posso mentir. Esse filme de 2024 consegue atualizar algumas coisas que a gente viu no filme anterior mas ele deixa a essência da história que a gente tanto gostava intacta e homenageia isso de uma maneira muito boa. Principalmente com os números musicais que são aí o salzinho que esse filme precisava pra funcionar tão bem. E eu nem achei que seriam números musicais bons, pra ser sincero com vocês, tá? Porque o material ali de marketing escondeu tantas músicas que eu fiquei até com medo de serem músicas ruins. Mas são músicas muito legais. E hoje vamos falar sobre esse novo Meninas Malvadas. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei sobre o filme, comparar um pouquinho com o de 2004. Não vou dar spoilers, mas pra vocês terem ideia, é um copia e cola do filme original. Então se você já assistiu Meninas Malvadas de 2004, quase tudo que acontece lá, acontece aqui. Só que antes de começar a falar sobre o filme, já deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes que eu falo muito sobre isso aqui. E já me conta nos comentários se vai assistir ou se já assistiu, que eu quero muito saber a sua opinião. Coloca tudo lá pra gente conversar um pouco mais. Vou começar essa parte do vídeo só posicionando algumas pessoas que talvez não estejam entendendo nada. Se perguntando o quê, estão fazendo um remake de Meninas Malvadas, pra quê, como assim, vai ter música. Sim, esse filme é uma adaptação musical do filme de 2004, que na verdade é uma adaptação também da peça da Broadway, criada pela Tina Fey, que criou o filme de 2004, que também foi responsável por esse filme de 2024. Então a Tina Fey tá envolvida em todos os projetos envolvendo Meninas Malvadas, porque ela ama esse projeto, ela defende até o final, e ela sempre adora se envolver, tanto que ela retorna aqui pra interpretar a professora da escola, assim como ela fez no filme de 2004. E a propósito, esse filme novo recria quase que palavra por palavra do que a gente viu anteriormente. Então tem muitas cenas que talvez você saiba os diálogos, porque você já viu no filme anterior. E uma outra cena ali, eles dão uma mudada, ou alguma situação, eles também mudam, pra se adequar melhor aos números musicais. E notem também que por ser um filme que era pro streaming, né, pro Paramount Plus, esse filme tem um orçamento pouco reduzido, então muitas das coisas acontecem dentro da escola, ou dentro da casa, não tem muitos cenários externos, igual a gente tinha no outro Meninas Malvadas. Você sente uma vibe de filme pra TV, quando você tá assistindo, você não sente que é uma vibe de filme de cinema, mas ainda assim vale você assistir no cinema, porque ouvir a voz da Renée nas caixas de som do cinema não tem preço. Ou tem preço, né, o preço do ingresso, mas é isso. E na trama aqui do filme, pra quem nunca assistiu o primeiro, nós conhecemos a Cadie Harrell, uma jovem que vivia no Kenya com a sua mãe, a Penha de Deopsis. Ela se muda pra cidade grande e se sente totalmente deslocada na escola onde ela entra, porém, logo de cara, ela faz dois amigos LGBTs, a Gênes e o Daniel, que pra mim, sinceramente, foram os personagens que mais se elevaram em relação ao original. Eu ri horrores com os dois, eles entregam as melhores situações, as melhores piadas, eu só tenho elogios pra fazer sobre eles, ficaria aqui o vídeo inteiro falando. Mas quando vocês assistirem e verem a primeira cena deles, que é logo a primeira cena do filme, literalmente, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque os dois são carismáticos, eles têm uma energia legal um com o outro, e eles são nossos contadores de história. Eles que estão contando toda essa história que a gente vê no filme. E isso até explica muito o porquê que começam essas cantorias do nada, né, que seria como eles estivessem contando a história. Então, funciona muito bem pro propósito. E por falar em números musicais, um dos mais memoráveis aqui do filme é o Meet the Plastics, e é basicamente a apresentação das Poderosas, que eu vou continuar chamando de Poderosas, que aqui no filme eles mudaram pra As Patricinhas. Não, gente, é Poderosas. Achei ridícula essa mudança aí do nome. Mas esse número musical em si consegue colocar a Cade pra ficar ali congelada vendo a Regina cantar. E a Renée Rapp tem um vozeirão tão imponente que eu sempre me senti arrepiado quando ela cantava. Essa peituda metida tem um baita talento. Ela tem ali uma cara que consegue transformar a Regina em imponente e ao mesmo tempo maldosa. E essa cara meio que de arrogante da Regina também consegue trazer um olhar mais sexy e até mais charmoso pra personagem. Ela vende muito bem a personagem, a Renée. E com certeza, na minha visão, foi a melhor escalação aqui do filme, assim como foi a melhor escalação da Broadway, porque ela interpretou a Regina na Broadway. Então, ela conseguiu entregar muito do prometido pra essa personagem. E depois desse momento da gente conhecer as Patricinhas e ouvir Nós voltamos ali pro enredo envolvendo a Janice e o Damien, onde a Janice tem um passado sombrio com a Regina. Ela é obcecada pela Regina. E ela faz a Cade se infiltrar no grupo ali das Patricinhas pra fazer a Regina sofrer. Então a Cade leva a barra de caloria pra Regina engordar, troca ali o hidratante facial dela por banho, faz a Regina passar vexame ali com aquela água caindo na cara. E nesse meio tempo a Cade também fica ali com o crush no namorado da Regina, o Arrow. E ela tenta, de toda maneira, chamar a atenção dele. Mas, gente, esse Arrow aqui do filme é tão sensual, eu não entendo. Porque é um mulherão igual a Regina, tá brigando por ele. E também a Cade, que assim, eu entendo. Ela só via mato, então pra ela é novo ter um menino ali que ela goste. Mas a Regina, gente, a Regina, ela pode pegar qualquer pessoa. Eu entendo que ela nem queria ficar com o Arrow. Ela só queria porque a Cade queria. Então ela queria a propriedade dela, né? Mas, no final das contas, eu fiquei... Minha filha, cê é tão gostosa, tão gata, cê não precisa disso. E por falar na Cade, eu acho legal destacar que a atriz que interpreta ela aqui, ela passa aquela vibe de ingênua, de boa menina. Coisa que a Lindsay Lohan passava muito no primeiro filme, eu sentia muito isso. Mas quando ela tem a chave de virada pra se tornar a abelha rainha, ela consegue passar um tom ali esnobe. Como era o necessário pra personagem. Só que aqui nesse novo filme eu não senti muito isso. Eu continuava achando a protagonista meio ingenosinha, boazinha. Então foi uma coisa que me pegou um pouquinho ali no último ato, mas não é algo que atrapalhe a minha experiência. Mas era algo que eu olhava e ficava... Os figurinos também não eram dos mais legais. Eu sentia que eram tão chamativos igual do primeiro filme. Mas ainda assim, eram figurinos que conseguiam, às vezes, ser clean na medida certa. Algumas roupas que eu olhava e ficava tipo, nossa, que contraste legal. Mas não era algo tão alto. E aliás, já que eu tô falando de personagem novo versus antigo, eu acho legal também trazer o ponto de que, por mais que eu tenha gostado da B.B. Wood e da Karen, da Avanti, elas ainda não conseguiram chegar aos pés das atrizes do original. Principalmente a Avanti, que, assim, ela se esforçava demais. E, às vezes, a personagem se tornava mais tapada do que ela deveria. Um ser humano normal não conseguiria ser tão tapado quanto ela era aqui. A Karen, da Amanda Seinfeld, era uma personagem burrinha. A gente sabe disso. Mas ela não chegava ao ponto de burrice como essa daqui desse novo filme. Porque essa nova é, basicamente, uma porta, né? E eu até entendo que ela ganhou seu destaque, principalmente naquele número musical, sobre o corpo dela ser sexualizado, que rolou na festa de Halloween. Foi algo que trouxe uma crítica social em torno dessa personagem. Sobre ela ter grandes peitos e ter um cérebro pequeno. Tanto que eu não conseguia parar de olhar pro peito dela enquanto eu tava passando essa cena. Porque, gente, aquilo ficou muito expositivo. Tanto que eu até pensei, assim, nossa, ao final do filme, vou colocar aquele negócio do peito, né? Ela sentir a tempestade. Mas não, eles deixaram isso de lado. E era algo que eu gostaria de ter visto. Mas, de um modo geral, eu senti que essa personagem nesse novo filme é mais um zero à esquerda. Porém, eu ainda gostei da cena, da música que ela cantou ali na festa de Halloween. Foi uma música que tá no meu top 5 de melhores. Já está a nova Gretchen, mesmo não se destacando tanto quanto a Lacey Chambers, lá do primeiro filme. Ainda assim, ela tinha camadas, principalmente envolvendo ela ser esnobada pela Regina. E essas camadas foram trabalhadas aqui, mais do que foi trabalhada no original. Então, ela ganhou alguns focos nela em algumas cenas. Ganhou até algumas canções que mostravam, né? O quanto ela tava frustrada com a Regina esnobar ela. E isso trouxe uma profundidade maior. Tadinha só queria ser notada pela Regina, e a Regina esnobava, esnobava ela várias vezes. E por falar na Regina da Renee Rapp, que eu sei que é uma das perguntas que mais vão me fazer aqui. É... Eu não consigo comparar ela à Rachel McAdams. Eu sinto que as duas Reginas são muito diferentes. Eu ainda prefiro a construção da Regina no filme original. Eu acho que a Rachel arrasou em vários sentidos. Mas a Regina aqui, desse novo musical, entrega tanto nas músicas, que eu sinto que isso até meio que se aprofunda muito no psicológico dela. E também traz uma carga emocional nova pra ela. E não é só a Regina que eu sinto que são personagens muito diferentes. Eu acho que a Kay, também em relação a Lindsay Lohan no primeiro filme e essa nova, acabam sendo personagens bem distintas, mesmo sendo a mesma. Eu até sinto que a narração da Lindsay Lohan no primeiro filme, às vezes, ajudava a gente a entender o que tava se passando na cabeça da Kay. Diferente desse novo, que as músicas fazem meio que esse trabalho. Algumas letras de algumas músicas eram esquisitas e não me passavam um sentimento algum. Mas outras conseguiam muito atingir o seu objetivo. E de um modo geral, até sinto que as músicas foram boas. Aquela de abertura, que o filme se inicia, é deliciosa pra gente começar essa jornada que a gente vai acompanhar aí durante esse longa. Ou a música esquisita da Janice e do Damien, onde eles cantam ali sobre destruir a Regina, sobre fazer as coisas acontecerem. Ou até mesmo a música da Kay cantada ali pro Arrow, pra expressar o quanto ela tá gostando dele naquela aula de matemática. E claro, a minha favorita é a Wordburn, cantada pela Renée, novamente, Mulher se Arrasa. Nessa cena, a gente vê a Regina se preparando pra jogar o livro do arraso no meio do corredor, pra o calço instalar na escola. E ela faz isso com tanta imponência, com tanto peito, sabe? Com aquela postura, assim, de maldosa. Foi a cena que ela cruzou os braços assim e ficou lá esperando o caos acontecer. Essa cena, esse momento específico, eu senti muito um paralelo com o primeiro filme, mas de resto, eu ainda sinto que as duas cenas têm pesos diferentes. Porque uma tem um peso grande pela música cantada pela Renée, que atinge uma nota altíssima nesse momento e consegue transpor a raiva que ela tá sentindo. E outra tem um peso grande pela performance da Rachel McAdams, com aquele grito, com aquele pavor, com ela fazendo a maldade acontecer e se fazendo de cínica. Gente, a Rachel entregou tudo nessa cena e é memorável. Mas a Renée entregou o vozeirão, que também é memorável. Então, é difícil comparar. Mas assim, pra acabar esse vídeo, eu preciso dizer que eu notei uma coisa que eu não sei se vocês vão notar, mas eu acho legal apontar. Que é em relação ao roteiro da Tina Fey, que atualizou, basicamente, a história do original pros dias atuais. Mas eu sinto que a Tina hesitou muito em fazer a história parecer cruel. Ou até mesmo em fazer a Regina fazer maldades na escola ou fazer crueldades. Parece que a única maldade que a Regina fazia era chamar alguém de vadia. É uma coisa normal. Chama uma pessoa que não é coisa de vadia, super normal. Não sei se eu tô sendo maldoso, mas pra mim é tipo, e aí vadia? Uma coisa meio assim. Então assim, eu fiquei com a sensação de que o roteiro tinha medo de ser cancelado. Talvez a Tina tinha medo do Twitter cancelar ela. Olha, esse filme é machista. Esse filme é homofóbico. Esse filme é xenofóbico. Então ela talvez não tenha colocado coisas que ocorrem tristemente no ensino médio. E que deveriam ter sido abordadas de uma maneira um pouco melhor. Talvez de uma forma ácida. Pra criticar mesmo. Mas eu acho que eles preferiram nem criticar. Eles preferiram só deixar de lado. E não colocar. E tornar a Regina uma maldosa que não é maldosa. Alguns subtextos, às vezes, eu sinto que estão nas músicas. E conseguem se aprofundar no carne de alguns personagens. Tanto que eu sinto até que a Regina se sente um peixe grande. Num lago pequeno, né? O filme traz isso na letra da música e no olhar dela. Porém, nunca passa disso. E por conta do roteiro tentar ser mais soft. Os dois diretores aqui do filme tiveram que tornar a Regina maldosa com seu olhar penetrante. Que realmente é muito penetrante. E com os peitões avantajados. E com aquela postura ereta. Então é algo que os diretores tiveram que fazer acontecer. Porque o roteiro não tava fazendo. Mas assim, de um modo geral o filme me agradou muito. As piadas eram divertidas. As coreografias foram boas. O roteiro fluiu bem. A Janice e o Damien roubaram a cena. Isso é notável. Tem uma piadinha com a R. Carly. Então eu dei uma risada. Muito obrigado. Para muito por ter colocado essa piadinha. Porém, o filme não chega a ser memorável igual o de 2004. Principalmente porque a cena do Natal, por exemplo. E outras cenas aqui do filme não trouxeram nada de especial. As músicas vão ser memoráveis. Mas o filme ensinam. Pelo menos na minha visão. A cena do Natal pra mim foi, tipo, totalmente esquecida. Aquela dança mega boba. Mas vale a pena você assistir o filme e confira. Se divirta tanto quanto eu me diverti. Tem uma participação especial que vai ser nostálgica pra algumas pessoas. E vocês vão curtir. É isso que eu tenho pra dizer. Me conta aí nos comentários se pretendem assistir. Se já assistiram, fala o que vocês acharam. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes. Beijo e tchau.